A Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda e também Polícia Judiciária Civil do município de Jauru cumpriu na data de hoje o mandado de prisão preventiva contra um acusado de estupro e também de ter aí jogado uma vítima de um veículo em movimento. O fato aconteceu no último dia 19 de maio na estrada do Córrego da Onça. As primeiras informações no dia em questão chegadas até a equipe do Corpo de Bombeiros é de que a vítima teria caído de um veículo, de um possível caminhonete. A equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, encaminhou a vítima em estado grave até o box de emergência do Hospital Vale do Guaporé. Na sequência, ela com suspeita de traumatismo crâniano foi encaminhada para o município de Cáceres, mas infelizmente veio a óbito. Desde então, a polícia vem trabalhando para tentar localizar o principal suspeito de cometer esse crime aqui em Pontes e Lacerda. Ele foi encontrado no município de Jauru, aonde residia, e foi preso e agora vai prestar contas com a justiça. O mesmo já foi encaminhado ao CDP de Pontes e Lacerda. E sobre o trabalho de investigação por parte da Polícia Judiciária Civil, a nossa equipe conversou com o doutor Guilherme Rocha. Imediatamente após tomarmos conhecimento do fato, já iniciamos as diligências para apurar exatamente o que teria ocorrido. Inicialmente, as informações chegaram para nós ainda no dia de forma desencontrada, com relatos genéricos e pouco concretos sobre o que efetivamente teria ocorrido. Nós, com as diligências realizadas aqui na delegacia, ouvimos familiares, ouvimos também o próprio, agora, investigado, que se apresentou espontaneamente aqui na delegacia, dias após o ocorrido. E apuramos, ao longo da investigação, que as informações apresentadas pelo investigado eram completamente inverossímilas. As versões por ele, alegadas sobre o que ocorreu, não condiziam nem com a gravidade dos fatos, nem com a dinâmica lógica de como os eventos aconteceram. Diante dessas informações obtidas, nós também realizamos diversos oitivos dos familiares da vítima, para tentar entender exatamente o contexto, não apenas do fato, mas também pretérito, como era exatamente a relação entre eles. E a nossa linha de investigação foi se afinando, foi chegando a um funil em que, a partir de um momento, não havia mais dúvidas para a Polícia Judiciária Civil de que o investigado efetivamente cometeu o crime e razão pela qual representei pela prisão preventiva dele. Houve parecer favorável do Ministério Público, foi deferida a prisão pelo Poder Judiciário local. E na manhã de hoje, de forma muito rápida e muito prestativa, a Delegacia de Polícia de Jauru, os policiais de lá, sob coordenação do doutor Eduardo, conseguiram realizar o cumprimento do mandado de prisão. De fato, doutor, como ele cometeu esse crime? Ele alega que estava junto com a vítima, estavam indo para um motel aqui do município. Ela se recusou a ter relação sexual com ele, houve uma discussão dentro do veículo e ela teria aberto a porta do carro e pulado com o veículo em movimento. Ela teria então caído ao chão, se lesionado, e o investigado teria se evadido do local. Ele informa que, por receio da relação acabar sendo publicizada ou até alguma eventual responsabilização da parte dele, ele não prestou socorro, segundo ele próprio afirmou, cruzou com uma avertura da Polícia Rodoviária Federal e não comunicou as forças de segurança do que teria ocorrido, e o veículo dele foi em direção à Bolívia, mas não chegou a cruzar a fronteira. Então, isso demonstra que a própria versão por ele apresentada é inverossímil. As lesões apresentadas pela vítima não são condizentes, como a simples queda. Ela foi levada para o hospital ainda com vida, mas gravemente ferida, com traumatismo craniano, com sinais de violência sexual que ainda estão sendo apurados. Nós solicitamos alguns laudos à Politec e eles ainda não foram concluídos. Mas há uma linha de investigação de que ela pode ter sido violentada sexualmente antes do feminicídio em si. É uma linha que ainda está sendo apurada, não está confirmada, mas há elementos de informação nesse sentido. Nós estamos, assim, aguardando a conclusão desses laudos. Há algumas outras diligências de andamento para finalizar o inquérito policial com o futuro indiciamento do investigado. Qual é o grau de parentesco entre o suspeito e a vítima? Há um grau de familiaridade um pouco distante, não são familiares próximos, mas há uma relação de convivência entre eles, entre seus familiares, embora a relação que ocorria já era há bastante tempo, de forma que os próprios familiares da vítima o conheciam. Então, não era um total desconhecido para os familiares. E, sem dúvida, isso acabou contribuindo para a elucidação do feito. Os familiares da vítima prestaram diversos agradecimentos para nós, que elucidaram algumas questões que nós estávamos em dúvida sobre um ou outro ponto. E, assim, foi possível concluir, por parte da Polícia Judiciária Civil, de que o que efetivamente houve foi um feminicídio e o crime sexual ainda está sendo apurado. Então, você acha que é criminal desse suspeito, doutor? Não há, assim, passagens por crimes, por outros crimes graves. Ele ainda, como disse, ele se apresentou espontaneamente, dia após os fatos, assim, relatando uma outra versão, vem acompanhado do advogado, que é um direito de todo cidadão, prestou as informações aqui, e, diante da apresentação, naquele momento, ele foi liberado no aguardo da continuidade das investigações. A família chegou a ser ouvida em relação a esse fato? Sim, sim, os familiares foram todos ouvidos aqui na delegacia. Indicaram que havia um relacionamento, de certa forma, abusivo entre eles, com diversas ameaças do investigado em relação à vítima e também em relação a alguns familiares da vítima. Posteriormente ao crime, nos foi comunicado que estaria havendo uma possibilidade de ameaça de alguns familiares. Foi, inclusive, formalizado aqui na delegacia o requerimento de medida protetiva de um familiar da vítima em relação ao investigado, de forma que foi um elemento a mais para fortalecer o nosso pedido de prisão, não apenas pela garantia da ordem pública, mas também pela conveniência da instrução criminal, em razão de que essas ameaças poderiam acabar tumultuando tanto a finalização das investigações quanto também o processo judicial no futuro. Doutor, o suspeito e a vítima são moradores daqui, da cidade ou lá de Jauru? São moradores de Jauru, ele é morador de Jauru, no acumprimento de mandado foi feito lá pela delegacia local. É importante frisar essa parceria entre as delegacias que ocorre aqui, no âmbito estadual em todo, de forma genérica, pela Polícia Judiciária Civil, mas de forma muito forte, muito robusta na circunscrição da Regional de Pontes de Lacerda. Graças a essa rápida comunicação entre as delegacias, foi possível dar o cumprimento a esse mandado de prisão antes que efetivamente se viesse a se concretizar.